Transcrição e Legendas Pedro Negri O trabalho de um eletricista, ele é muito árduo. A gente trabalha no sol, trabalha na chuva. Se faltar luz, a gente tá lá. Principalmente na minha área, que é a minha área de prontidão. Eu gosto do que eu faço. Eu trabalho com prazer. Trabalho no sol, mas eu tô fazendo aquilo com prazer. Trabalho na chuva, mas eu faço com prazer. O preconceito ainda, ele é muito grande em relação às mulheres. Teve um colega nosso que falou assim, você vai fazer o que aqui? Mulher não trabalha nessa área. Você não vai conseguir. Desista. Aí a única coisa que eu respondi a ele foi, me dê essa oportunidade de eu lhe mostrar que eu sou capaz. Quando o curso foi avançando, nem chegou no final, ele já disse, pô, me desculpe. Nunca vi uma mulher trabalhar e se esforçar assim como você. Você pega escada, você coloca porte, você cava buraco, você consegue subir no porte com espora, você consegue colocar uma cruzeta. Você consegue fazer tudo isso. Falei, sigo. Graças a Deus, Deus me deu essa força pra eu continuar e fazer o que eu gosto. Realmente eu me identifico com essa área. É a minha área, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. Então mulher pode, mulher consegue. A gente tá conseguindo entrar em várias áreas, em vários aspectos. Então, olha o meu trabalho e veja se eu não sou capaz ou não. Já muitos perguntam, você, mulher? Não. Primeira vez que eu tô vendo, eu falei, é a primeira mulher mesmo que você tá vendo. É a primeira mulher que você tá vendo e vai ver muito mais pela frente. A primeira mulher ser eletricista foi muito bom pra mim. Eu recebi muitos elogios. Mas eu não quero só parar aqui. Eu desejo a engenharia lá na frente. Eu desejo o futuro. Eu acho que ser eletricista foi um passo, um grande passo pra minha vida. Foi uma grande realização, né? Pra mim. E eu pretendo seguir adiante. Eu não pretendo parar só aqui. Eu acho que a engenharia lá na frente. Eu acho que a engenharia lá na frente.